Bom dia pessoal, daqui é o vosso boi de Daldino Dedas, estamos aqui mais uma vez para vos entender. Neste que é o nosso e vosso canal Yeto Line. Hoje é um dia muito simbólico para Angola, 4 de fevereiro, dia do início da luta armada. Vamos saber o pessoal daqui, se tem noção do quanto esse dia é especial para nós. Bora isso! Muito bom dia, meu pai. Muito bom dia sim. Muito bom apetite também. Muito obrigado. Hoje é friado, não? Hoje é friado, dia 4 de fevereiro, dia da luta armada. O pai, será que esteve presente neste dia? Não entendi. Será que o pai esteve presente neste dia? Não, não estava, só encontrei o passado, mas o passado que fala passado é uma das verdades. E o que aconteceu neste dia? Aconteceu um dia da luta armada que os nossos povos angolanos concentraram-se e pronto. Apareceu uma luta armada contra os portugueses. Ok, e quem ganhou esta luta? Quem ganhou é o angolano. O angolano ganhou os portugueses mesmo com o catano? Com o catano mesmo. Ok, ok, muito obrigado. Muito obrigado pela sua oportunidade, façam isso mais vezes. Como é que está o dia hoje? O dia está ótimo, luto só do seu lado. Também estou fixo. Hoje é feriado, não? Certo, hoje é feriado. Por que é que é feriado? Epa, hoje é feriado porque é o dia da luta armada. Ok, e o que aconteceu nesta luta? Epa, nesta luta aconteceu um conflito em que os nossos compatriotas, os nossos mais velhos, tiveram que lutar pela nossa independência contra os portugueses. Ok, e quem ganhou esta luta? Epa, são os angolanos. E quem fez parte desta luta? Tem noção de quem fez parte desta luta? Quem fez parte desta luta são os três movimentos. Quais são os três movimentos? Empelá, Pérez e Aonita. São quatro. São quatro. Se a memória não me falha. Quatro ou três. Ok, está-se bem. Muito obrigado. Ok. Bom dia, minha mãe. Mãe, bom dia. Bom dia, pai. Bom dia, minha mãe está trabalhando. Ah, por que então? Estou a trabalhar através, vim a cobrar meu dinheiro, através ontem, amanhã não vou vender, vou ir lá e lavar. Ah, a mãe não vai vender, então hoje que é feriado, a mãe vai trabalhar para amanhã, que não é feriado e ir lavar? Sim. Por que hoje é feriado, mãe? Hoje é dia que a paz entrou em Angola. Hoje é dia que a paz entrou em Angola. Ah, hoje é o dia da paz, dia 4 de fevereiro? Sim. E o dia 4 de abril é o dia de quê? Dia 4 de abril é feriado de... Já disse que sim. Ah, ok. E quem proclamou a paz hoje, dia 4 de fevereiro? Ok, eu sou angolano. Quem é o angolano que proclamou a paz? Angolano, não sei o que, mas no leste. Ok, muito obrigado, minha mãe. Sim, obrigado. Muito bom dia. Bom dia. Como está a disposição? Não, tudo bem. Meu pai, hoje é feriado, não é? Sim, hoje é feriado. Por que hoje é feriado, meu pai? O feriado é o dia dos antigos combatentes que libertaram Angola. Ok, hoje é dia dos antigos combatentes que libertaram Angola. Sim, de que ano? É o ano que me passaram a ideia. Ok, e o dia? O dia também é ideia. Hoje é feriado, o pai não sabe de que é? Não, o dia 4. Ok, e quem foram os que lutaram por este dia? Que lutaram esse dia de 4 de fevereiro. Exatamente. São os antigos que combateram o jornalamento, que libertaram o nosso país, o jornalamento de tempo colonial. Ok, e quem são esses antigos combatentes? Os antigos combatentes são o veterano da paz, que não pertencem a Angola. Ok. E que correm muito junto com os brancos, os portugueses. Ok, e nessa luta, os angolanos com o catano, os portugueses com a arma de fogo, mesmo assim a gente... Até hoje não existe. Ok, muito obrigado. Muito obrigado, Chico. Saúde e vida. Estou muito bem, não sou humano. Também estou bem, estou a ver aqui o teu negócio. Como é que é? Está rendendo hoje? Não, hoje não estou a rendendo. Por que então? Tem sempre... Não tem cliente. Hoje é feriado, não? Sim, hoje é feriado. Não tem o que nós vamos comer, por isso que vamos vender hoje. Por que hoje é feriado? Não, feriado mesmo assim, dediquei, mano. Mas nós temos que vender isso. Não, por que hoje é feriado? Não. Mas não queres falar com isso. Não, só fala o que hoje é feriado. Mas? Estou à disposição hoje? Não, estamos normalmente, estamos correndo bem. Ok. Hoje é feriado, não? Sim, realmente é feriado. Por que hoje é feriado? É dia 4 de fevereiro, o dia do início da luta armada, da libertação do Angolo. Hoje é feriado, muito aqui em Bamba. Sim, muito. Sabendo que é um dia muito importante para o povo angolano. Sim, aconteceu. Por que hoje é um dia muito importante para o povo angolano? É um dia do início da luta armada, visto que eu, se não me engano, um grupo de cidadãos e foram a invadir a cadeia onde estavam presos os vales de líderes de muitas delegações partidárias. Hoje o movimento militar, temos a UNITA, a MPLA, a FNLA, todos que fizeram essa luta para a libertação do Angola, junto ao povo, o povo mesmo, em geral. Era uma concentração dos povos, então, para o seu fomento era demais. Então, daí se concentraram, então, para fazer o exercer a libertação dos seus direitos. E conseguiram, graças a Deus, libertar os seus líderes. E quais são esses líderes? São vários líderes de vários movimentos partidários, como o doutor Agostinho Neto, onde ele estava lá. Também estava preso o Agostinho Neto? Também estava preso. Hoje é feriado? Sim, hoje é feriado, sim. Por que hoje é feriado? Hoje é feriado? Exatamente, hoje é feriado, foi um dia de luta armada, quer dizer, digamos assim, um dia que os angolanos lutavam com os portugueses, com as katanas, demonstrando que o povo africano também tem o poder de poder fazer algo importante e que o mundo inteiro possa dar respeito a esse mesmo povo, que é o povo angolano e, ou então, não só, o povo africano. E o que é tão importante que os africanos fizeram que o mundo inteiro respeita? Digamos assim, os africanos fizeram com que tivessem os territórios nacionais, como não só, e tivessem a tranquilidade e a paz e a harmonia. Como é que está a disposição? A disposição aqui está melhor até, porque estamos felizes, o dia de hoje. Mas nós aqui, para nós, assim, vendedores, não tem feriado, todos os dias nós bombamos. E por que hoje é feriado? Hoje é feriado porque é 4 de fevereiro, dia da independência de 1975. Como é que é, meu brado? Tudo fixe? Tudo, calma aí, meu boy. Pá, também estou fixe. Na verdade, diz aí. Olha, aqui estamos mora atrás de uma peipa. Você sabe, queremos fazer já o feriado. Por que hoje é feriado? Por ser o dia das forças, ou das forças armadas, é isso, né? Luta da libertação armada de Angola, né? Ok, então, e o dia 11 de maio, dia 11 de novembro, é dia de que? É dia 11 de novembro, é dia... Esqueci. É dia 11 de novembro, é dia de? É dia da independência. E dia 4 de fevereiro? Dia 4 de fevereiro, é dia... É dia 4 de abril, é dia da paz. É dia 4 de fevereiro, é dia... Calma, não sei, é isso aqui. É dia 4 de fevereiro, é dia... Stop, 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 é aí. Dia das forças armadas, não é isso, meu boy. Hoje é dia das forças armadas? Sim, não é isso. Ou é um engano, meu. Se calhar pode ser um engano, meu. Mas tu... É dia de panda, não é dia de panda, não é dia de panda, não é? Dia de panda é mesmo dia da... Sim, agora de fevereiro é mesmo dia de panda. Mas tu és angolano, não tens noção por que hoje é feriado? Não é questão de não ter noção, esquecimento, você sabe, nem isso acontece. Mas tu és tão entusiasmado por isso, é feriado, então... E aí, epa, tu és entusiasmado, você sabe, temos notícia de todos os anos. O negócio aqui hoje está a correr? Não, hoje porque é feriado, o movimento está um pouco assim, normal. E nos outros dias, como é que tem sido? Nos outros dias, há momentos que nós conseguimos vender, normalmente assim, a pessoa pode vender 5 mil ou 7 mil. Ah, como é que é, bro? Tô calmo, é aí. Epa, também tô fixe. Ok. Como é que é esse feriado? Como é que tá acontecendo? Epa, tudo na normalidade, né? Eu não vejo algo diferente pra isso. Por que hoje é feriado? Pra hoje é o dia da libertação angolano, né? Não sei, por isso eu conto a pergunta. E a luta da libertação angolano... Quem, 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 quem nomeou este dia? É dia de... Dia de quem mesmo? Da luta armada, é. Dia de quê? Da luta armada. Gostaria de saber de que, por que é que hoje é feriado? Hoje é feriado porque hoje é dia 4 de fevereiro. O que é que aconteceu no dia 4 de fevereiro? No dia 4 de fevereiro é dia da paz, da independência. É dia da paz, dia da independência, não percebo. É dia da independência. Hoje, 4 de fevereiro, é dia da independência. E o dia 11 de novembro? Dia 11 de novembro também é dia da paz, da independência também. Então quer dizer que nós angolanos comemoramos duas datas, que é da independência? Exato. Ok, muito obrigado, meu irmão. Sim, obrigado pela minha voz. Sim, obrigado pela minha voz. Hoje é feriado, 4 de fevereiro, porque é o dia do início da libertação, né? Podemos dizer assim, dia dos heróis nacionais. E quais são esses heróis nacionais? São os que lutaram pela libertação do país. Nomeadamente quem são? Nomeadamente, são, podemos dizer que são os nossos avós, bisavós, que tiveram nesta luta. Ok, tá feito. Muito obrigado, é? É, eu que agradeço. Já ficaste sem o vazelo? Sinto o brilho no cabelo? Teu no vítima é tu celo? Tu parou na rebeliona? Não sou da xinga, mas vos encosto bem na parede. Tá bem bom? Tchau. 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 Tchau.